Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Espris, eu sou designer de interiores e hoje eu vim aqui ajudar você a escolher papel de parede. Então pegue um papel, uma caneta e vem comigo! Primeira dica que eu trago aqui pra vocês é Carol, tem uma regra pra escolher de papel de parede? Preciso seguir um padrão? Não, não precisa seguir um padrão, gente. Papel de parede, como toda decoração, ela vai muito de gosto pessoal. Então você usa o que te faz bem, o que você acha que combina com você, o que você mais gosta. Então você não precisa ficar apontando regras pra decoração se você não gosta daquilo. Então você vai colocar aquilo que te faz feliz. A segunda dica que eu dou pra vocês é verifique a parede que vocês estão trabalhando, que vocês vão colocar papel de parede. Ela não pode ter infiltração e nenhum tipo de relevo. A infiltração, principalmente, por quê? Pode ser do vizinho, pode ser de baixo. Então você precisa verificar de onde tá vindo essa sua infiltração e tratar ela antes de colocar papel de parede naquela parede. Porque senão mofa, é papel, né gente? Mofa! Então tem que tomar muito cuidado. E em relação aos relevos, é interessante que a sua parede esteja preparada pra receber esse papel. esteja lisa, totalmente lisa. Não tenha nenhum tipo de textura, nenhum tipo de relevo. Pra não ter o relevo ali mesmo no papel. Então é muito interessante e é muito legal. Você verificar isso antes de comprar o papel de parede. Ou até se você contrata um profissional pra instalar, pra você. Ou pra você escolher, enfim. Ele já vai ajudar você, já vai verificar essa parede aí. Como que tá, qual que é a preparação que você precisa fazer pra colocar papel de parede. Terceira dica. Carol, por que papel de parede? Por que usar papel de parede? Gente, eu gosto muito de papel de parede. Porque ele é fácil, ele é rápido. E ele não tem essa burocracia de obra. Por exemplo, quero dar um destaque pra uma parede. Vou pintar. Ah, arrasta todos os móveis e suja uma coisa, suja outra. E pinga ali, pinga aqui. E o papel de parede, ele é fácil. A parede estando preparada praquilo. Colocou o papel de parede, no outro dia já tá perfeito. Então ele só demora um pouquinho só pra secar a cola, mas tá tudo certo. Cansou desse papel de parede? Retira e coloca outro. Então é perfeito, gente. Eu amo papel de parede. Eu acho que ele é pouco usado aqui no Brasil. Mas o pessoal tá começando a incluir bem. Então é algo muito pessoal meu. E se você tá querendo colocar um papel de parede, a minha dica é, vai fundo. Quarta dica que eu trago pra vocês. Carol, qual parede colocar o papel de parede? Eu acho que é muito interessante que você verifique a parede que você vai colocar. E o tipo de papel de parede que você gostaria de colocar. Por quê? Se é uma parede que vai muitos itens. Ah, Carol, eu quero colocar na parede do meu sofá. Já vai um sofá, já vai um quadro em cima do sofá. Geralmente a gente coloca uma mesinha de canto ali. Coloca mais alguma coisinha. Então já é uma parede que tem bastante informação ali. Então a minha dica já é, coloque sim um papel de parede, só que coloque um papel de parede mais neutro. Ah, Carol, tem uma parede que tá muito vazia aqui, eu quero dar alguma coisa. Ela é pequena. Aí você pode colocar um papel de parede com uma padronagem maior, com desenhos maiores, alguma coisa que você se identifique mais. Ou até então, se for um quarto de bebê, se você quer colocar alguma coisa mais temática, ele fica super legal se você colocar uma parede um pouco mais lisa, que você não vai encostar muitas coisas ali. Quinta dica que eu trago pra vocês. Carol, qual estampa escolher? Eu acho que a estampa vai muito também da parede, que você vai colocar igual eu falei anteriormente pra vocês. E o que você quer transmitir ali? Então se você quer colocar numa parede menor, pra chamar mais atenção, porque ela tá muito sem graça ali, aí você pode colocar com uma padronagem maior, com desenhos maiores. É interessante também que você verifique. Se for pequenos desenhos, mas desenhos que chamem bastante atenção, cuidado com a parede que você vai colocar, pra ela não ficar muito chamativa. Agora, se você quer dar só um ponto de textura diferente, em vez de pintar a parede, eu acho muito legal colocar papel de parede, que tem uma textura tipo tecido, ou com desenhos um pouco mais sóbrios, mais simples, que não chamem tanta atenção. Fica super legal. Agora, se o seu objetivo é colocar uma temática no lugar, por exemplo, um quarto de bebê. Ah, Carol, eu quero fazer a temática do quarto de bebê de balões. Então você coloca o papel de parede de balões ali, pra criança, fica super bonitinho. E claro, sempre verifique a parede, pra ver se não vai ser muitos itens ali, e não tira o foco do desenho do papel de parede. Sexta dica que eu trago pra vocês. Verifique a iluminação do ambiente, que você vai colocar papel de parede. A cor da iluminação interfere na cor de móveis, de parede, de tinta, de tudo. A cor da iluminação faz uma grande diferença. Então, verifique se talvez você quer um papel de parede, que é uma cor, só que quando você coloca lá no seu ambiente, naquela luz mais amarela, mais branca, ele não vai alterar a cor, ele não vai ficar exatamente da forma como você queria. Então, verifique a iluminação que você tem naquele ambiente. E também é interessante que você verifique se o seu ambiente é muito escuro, e evitar papel de parede muito escuros, porque dá uma sensação de ambiente mais escuro e de ambiente menor. Então, é uma dica muito valiosa essa. Verifique muito bem a sua iluminação. Sétima e última dica pra vocês. Carol, tem tanta opção de papel de parede. Eu não sei qual que eu vou colocar. É muita opção, fico perdida. Eu recebi essa dica, gente, de uma vendedora e instaladora. Ela mesma vende e instala papel de parede. Eu vou deixar uma arroba dela aqui, que é a Liz Decor. Eu amo os papéis de parede dela. Ela é sensacional. E ela trabalha aqui na região metropolitana de Campinas. Então, quem for daqui, vocês já têm uma arroba muito bom de papel de parede. Ela deu uma dica muito legal. Foi assim, Quando você bater o olho e você se apaixonar por um, cancela a busca. Porque é aquele. Aquele papel de parede que você tem que usar. Porque senão você vai ficar olhando outras, você vai ficar na dúvida. Mas o coração sempre vai ser pra aquele lá que você se apaixonou de primeira. Então, a dica é essa. Se você bateu o olho, se apaixonou, cancela a busca. Essas foram as minhas dicas de hoje pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Me sigam nas redes sociais. O meu Instagram, arroba caroespulsointeriores. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.